Aquele eu te amo Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te acolheu Quando você largou dela e sofreu Quem fez corativo em você foi eu tinha Que ser logo eu, que escolheu pra cair na armadilha Logo eu, que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ela voltar, eu só fiz o amor dela aumentar Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista No filme dela e você, eu só fiz papel de dupleta E o Oscar de ver o autor pra você Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te acolheu Quando você largou dela e sofreu Quem fez corativo em você foi eu Tinha que ser logo eu, que escolheu pra cair na armadilha Logo eu, que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ela voltar, eu só fiz o amor dela aumentar Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista No filme dela e você, eu só fiz papel de dupleta E o Oscar de ver o autor pra você Kelly Santos, contagiando o seu coração E o Oscar de ver o autor pra você Tinha que ser logo eu, que escolheu pra você